Olá meninas, vocês estão aqui? Vocês estão bem-vindos a mais um canal aqui, hoje o tema vai ser completamente diferente, não vai ser de cabelo, vai ser como trabalhar aqui na Alemanha sem falar o alemão, não é fácil, mas você tem que ser simples, humilde, ter coisas pelo menos básicas, saber os números e pedir cheirigun, condicência, danke, e você durante o trabalho vai poder entender, vai poder, já vai entender algumas coisas bem básicas, por exemplo, se te pedirem outro, novamente, outro, por exemplo, shot que a gente coloca no, como vocês viram no vídeo, que a gente coloca shot no, 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 no mais chato, letro mais chato, e eles falam nua, 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 são palavras que você, durante o tempo, você vai poder entender. Eu aqui, eu aqui, entendo já coisas assim, algumas coisas, consigo entender, e há colegas que, quando você não entende, fazem gestos e mostram, por exemplo, querem pedir alguma coisa e eu não percebo, eles fazem mostram, ou mesmo vão pegar a coisa, dizem que é isso, e você depois logo vai memorizando as coisas, é assim gente, trabalhar na Alemanha e na empresa onde eu estou, não é fácil, é muito trabalho, toda hora, toda hora, e você tem que ser muito rápido, gente, aqui nem que ser, não pode ser lenta, aqui na Alemanha eu falo Legsmar, estou aprendendo palavras assim básicas, e eu já, vai entender, e você tem que ser muito rápido, e são duas máquinas e as faturas a cair, gente, você tem que ser rápido, nos primeiros dias, nos primeiros dias, as pessoas, às vezes aqui, não entendem, que você é a primeira vez, te questiona muito, ah, tem que ser rápida, tem que ser rápida, tem que ser rápida, tem que ser, eu estou aqui um mês, e hoje, olha, eu sou mais rápida, que as certas meninas aqui, estão antigas, e eu depois me perguntei, como que as meninas aqui me diziam, ah, não, você tem que ser mais rápida, as meninas, que falam espanhol, diziam, ah, não, você tem que ser mais rápida, tem que ser mais rápida, eu estava em experiência, então você vai tendo o movimento, o ritmo das colegas, e eu, na primeira semana, não sabia como fazer as coisas, em menos de uma semana, comecei já a fazer as coisas assim, já, já sabia servir, depois de uma semana, eu precisava de ser mais rápida, e consegui, e hoje eu vejo colegas, meninas que trabalham aqui há muito tempo, gente, são lenta demais, preguiçosa, são dissimulada, são uma coisa, oh, é gente, você nem imagina, e vim aqui nesse Alex, e eu não sabia se fui contratada, não fui contratada, e no primeiro dia, afinal, analisando os fatos, afinal, fui aprovada, porque eles deram, no primeiro dia, deram um uniforme desse, para poder ser identificada, né, assim, normal, para trabalhar, e eles disseram que eu tinha que levar o uniforme, isso quer dizer, se você levar o uniforme em casa, foste aprovada, então, ele mandou para eu ver aqui nesse Alex, para vir trabalhar, eu acho que eu entendi, ele fala alemão, mas, no primeiro dia, a colega, disse que, ela não fala alemão, né, inglês, e ele falou a ela, e ela traduziu, e, cá vi, e foi necessário fazer, um curso, mais um curso, assim, 30 minutos, sobre vídeo, a importância, a engenho no trabalho, quem gira um trabalho, por exemplo, é um curso, recebe um certificado, só vendo vídeo, e mais nada, e pagar, assim, é uma coisa muito simples, mas, não é muito fácil trabalhar, trabalhar aqui, não sei se, é a primeira vez trabalhar na Europa, nunca tive, assim, experiência, não sei como é, ou, como funciona, no primeiro dia, e eles foram muito complicados, porque, é muitas horas de pé, muita hora de pé, e muito trabalho, muito trabalho, você não descansa, o único momento que você descansa, ele vai fazer xixi, você sentar na sanita, e, e também tem que ser rápido, não pode demorar, tem que fazer rápido, porque, provavelmente, você está ser vigiada, e é que controla muito, muito, e, às vezes, o trabalho é bom, as colegas são simpáticos, mas, é muito, muito, muito trabalho, gente, é, trabalhar na Europa, é uma experiência que eu estou a ter, é muito trabalho, muitas horas de pé, é, mas, eles vão falar, ah, não, você, muitas horas, trabalha muito, é, antes, às dez, e sai, às vezes, vinte e uma, sai, às vezes, vinte e quarenta e cinco minutos, mas, ele, quando você trabalha muitas horas, eles dão um brinde, e, desde que, eu comecei a trabalhar, eu saio muito tarde, é, não entendo porquê, não pergunto, porque eu não falo alemão, não responsável, eu saio muito tarde, e, e recebo muito brinde, mas, eu queria mesmo, um pouco, mais descansar, não me importa o brinde, né, mas, é muito trabalho, gente, para quem trabalha em Angola, não sei, como é que, em outras empresas, mas, aqui, é muito trabalho, você, além de você, servir, é, além de você, servir, café, ainda, tem que ir buscar, as caixas de, as caixas de leite, tem que ir buscar, os, carregar o cesto, do, é, dos copos, das chávenas, que você vai trabalhar, então, a pessoa que está trabalhando, ainda, ainda, tem que ir buscar as coisas, para, poder trabalhar, e, isso, cansa muito, cansa muito gente, e, muito cansativo, o marido, é quem me ajudou, na entrevista do trabalho, com, uma das responsáveis, do restaurante, que eu iria de trabalhar, porque, o anúncio foi do outro restaurante, mas, depois, fui transferida, um outro, que, esse, que eu estou trabalhando, que é um pouco mais próximo, de casa, e, a moça, muito calma, gostei muito dela, e, ela disse, que, eu poderia ir, no domingo, para fazer, uma experiência, como, eu poderia me virar, aqui, no trabalho, fui lá, gente, e, eles, não perdem, a experiência, nem importa se você falar, a língua, você tem que, mostrar aqui, quer trabalhar, e, tem força de vontade, eu cheguei, no dia do trabalho, da experiência, sem, sem fazer nada, lá, com um restaurante, era novo, é, que, eu dava uma loucura, e, eu não sabia, o que fazer, fica assim, tipo, é, o que que eu faço, e, fica assim, o que que eu faço, e, eu não falo a língua, foi, tipo, e, eu me virei, comecei, tipo, pegando as máquinas, para lavar a louça, para poder arrumar, e, assim, aí, depois, uma das responsáveis, uma das pessoas, que, não, eu não falo alemão, e, fui, assim, atirada, e, nas pessoas que falam espanhol, eu, ia numa área do café, depois, era na área do drink, fui uma pessoa muito, que tava muito sem mexida, lá, e, depois, no final, fui na área do café, na primeira vez, fui na área do drink, não entendo nada de drink, depois, fui transferida para a área do café, a área do café, deram algumas dicas, e, disseram, no primeiro dia, só para olhar como eles fazem, e, e, disseram, também, pela higiene, também, importante, ver o que tá mal, que sempre limpa, e, aí, no primeiro dia, foi assim, servir leite, e, ver o que tá mal, arrumar, e, porque me conhece, eu sou uma pessoa muito, assim, gosto muito de arrumar, gosto de trabalhar num sítio, assim, limpo e arrumado, e, um dos responsáveis, que eu, um dos elementos importantes aqui na empresa, Alex, ele viu que chama-se o Reza, essa palavra aqui, o Reza, e, no final do meu quarto, hora de experiência, eles dão quatro horas de experiência, ele disse que eu, tinha que ir no outro, Alex, que é nesse, Alex, Alex, pavilhão, pavilhão, é isso, aqui, aqui, mais aqui no centro, mais aqui no centro de Hamburgo, tudo, gente, muito obrigado, não deixe de escrever, bye, bye, até a próxima, gente.